Música Estão começando mais com o Bandeira News Eu sou o John Pessanha E Mark Rulles E começando com a resposta do Rock Boom Opa! Faz 3 semanas aqui dentro, né? Mas tá aí Mas acertaram o vídeo da Mazzellic Música Música O Pedro Guilherme acertou o Chris Mazzellic Pediu o tema, mas esse Rock Boom não era tema Então fica ligado Logo logo a gente vai do Rock Boom tema de novo E já começamos com misturas interessantes Teve o Grammy E teve uma das melhores homenagens Que eu já vi para o cara fora O Lênis Foi legal, cara Foi muito interessante Então o Dave Grohl fez uma introduçãozinha lá E o Hollywood Vampires começou Tocou uma música própria E logo em seguida tocou Ace of Spades Com Alice Cooper E todo mundo mais Cara, ficou no tesão, caralho A Lady Gaga fez homenagem a parte dele Boa Eu achei bem legal Na verdade É Ficou massa Todo mundo ficou É Eu vi um monte de gente Que bota Cara, ficou tudo muito Acho que ela era a pessoa certa para fazer Na verdade Foi bem informática, né? E ficou massa Porque no começo Ela fez uma transposição Do outro, do dele É Achei massa Parece uma brincadeira de Snap Na verdade Podia ter feito melhor Tudo bem Tá bom Podia ser melhor Vai Lady Gaga Tem que ser mais profissional E legal também no Grammy As coisas relacionadas a rock Que é bem bobo O Grammy A Alabama Shakes ganhou alguns prêmios E O Ghost ganhou melhor performance de metal Olha aí Essa é uma banda que tem muito futuro Coloca Vocês comentam pra caramba Que a gente gosta pra caralho Do Ghost Um Grammyzinho pra eles Um Grammy pra eles Já no começo Momento Caras Mick Jagger Tá aqui no Brasil Foi fazer showzinho Já saiu pra Saiu pra jantar com a Luciana Chimenez E o seu filho Não sei se vocês sabem Mas né Momento família O cara teve um filhinho aqui brasileiro Por isso que vem pro Brasil tanto Eu não consegui comprar ingresso pro show É Eu não sei se eu tô tão triste Não ter conseguido Porque deu tanta bosta naquele show Caiu um temporal tão grande Caralho Foda-se Cara Você viu o fato do set list Nossa Então cada música É verdade E daí também teve um pouco Além dos problemas de tempestade E coisa e tal Técnicos Teve o problema do Roger E do Roger Do Roger Do Trajei Rigor Infelizmente o Roger se encrencou com o pessoal dos Rolling Stones O band manager dos Rolling Stones Acabou se tretando Porque quando terminou o show do Trajei Rigor Dizendo Ah você tem 10 minutos pra sair do palco E tirar suas coisas daqui Que a gente vai ter o show principal Aí ele achou ruim Xingou no Twitter Não é a primeira vez que ele brinca por causa disso Mas assim Eu acho que assim Um pouco ele tem razão Não é só porque é gringo Tem que ficar xingando os nós Até ganhou uma pedindo desculpa depois Mas o mais engraçado foi o Roger tretando com o cara no palco Na plateia O cara que ficou gritando Ah vocês são coxinha Não sei o que O Roger não leva desaforo pra casa Meteu a boca no moleque lá Xingou um monte E depois pediu desculpa pro resto das pessoas da plateia E que é a dica do dia querido Marquinhos Eagles Não, não, não Não, não Nem o Eagles do cara que morreu agora não Nem o Eagles Eagle Marquinhos Eagles Eagles Com dois L's A banda meio nova Os caras são show de bola Dá uma conferida Olha que pesão O vocal desse cara Esse eco Parece que o cara tá gravando num poço de elevador assim Nunca vi tanto eco na minha vida Pesão né Eu curti pra caralho E é isso galera Essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado da dica Não esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo Compartilhe Se inscreva Se inscreva no canal Até semana que vem Até Fica aí com o Rockwell E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?